Quando você percebeu que a sua relação, que era uma relação amorosa, deixou de ser amorosa e tornou-se uma relação tóxica? É, amigo, eu acho que foi quando... Tipo assim, o trabalho é uma coisa que eu amo. Eu nunca dependi de ninguém, como eu falei pra vocês. Eu amo trabalhar. Quando ser eu, ganhar o meu dinheiro, ter os meus sonhos e os meus objetivos, tinham que ficar em segundo, terceiro, quarto plano, porque o primeiro tinha que ser os deles. Sabe? Então, pra mim, naquele... Pausa, desculpa, amiga. Eu fui pegar um e saiu um monte, eu fui pegar um, véi. Ela roubou todo o país junto. Não, mas eu acho que foi muito isso. Quando eu tive que me colocar em segundo, terceiro, quarto plano, e eu tive que mudar, eu tive que ser outra pessoa pra agradar tanto ele, quanto o empresário dele, quanto os amigos dele, quanto as pessoas daquele meio. E, tipo, eu não podia mais ser eu. Sabe? Enquanto eu ainda tava no Brasil, eu era incrível, na boca de todo mundo. Nossa, Carol, nossa, que legal, não sei o quê, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, e me colocaram um estereótipo, me colocaram um perfil, um cabidezinho ali, ó, é isso daqui, você tem que vestir isso aqui. Pra mim, eu falei, caraca. Mas, por um momento, eu ainda entendi que eu precisava daquilo, porque eu tava entrando em outra fase, não sei o quê. Só que, quando caiu a minha ficha, eu já tava perdida. Eu já nem sabia, marquei o que eu era, não. Tipo, de verdade, eu acho que eu vim voltar ao meu corpo, voltar de tudo, de todas as coisas, os traumas, tudo, quando a Priscila, minha amiga, a minha família, chegaram lá. Porque sabe quando você encontra aquela pessoa de muitos anos na sua vida, sua família, que aquela pessoa te puxa e fala assim, ei, você é isso aqui? Você não é aquilo ali, não, você é isso aqui? E aí, eu olhei e falei assim, caraca. Se você esqueceu quem você era, eles fizeram o questão de lembrar. E eles foram pra lá por quê? Porque você falou que desde o início que você foi pra lá, você tava sozinha, né? Foi. A Priscila foi pra lá. Te ajudar a cuidar da Ceci, talvez? Não, a Priscila foi antes da Cecília nascer, porque eu tava muito mal. Ah, tá. Eu tava muito mal, eu tava depressiva. Eu cheguei a tomar antidepressiva na gravidez, claro que recomendado pelo médico e tal, mas assim, fraco possível. Mas eu cheguei a tomar antidepressiva na gravidez, porque eu tava muito mal. Eu tava insustentável, tipo... Era muita coisa que eu tava passando, era muito trauma, era muita situação que eu não conseguia, nem podia lidar. E eu fiquei, tipo, cara, eu tô muito sozinha, eu preciso de alguém, eu preciso de companhia. E como eu não podia trabalhar, eu pedi pra que a minha amiga fosse pra lá, a Pri. E ele falou, não, se você quer chamar sua amiga, é você que paga, é você que dê conta. Eu falei, mãe, mãe, a conta não fecha. Não quer que eu trabalhe, não quer que eu tenha meu dinheiro, quer que eu pague tudo. Não dá. Mas paguei. Mas dei um jeito. E minha amiga foi pra lá. E quando minha amiga chegou lá, pra mim foi, tipo assim, eu de volta a mim, sabe? Tipo, ela me ajudava, a gente conversava, ela me dava conselho, tudo. E muitas coisas que eu passei, só não foram piores, porque eu tava com minha amiga lá. Então, pra mim, esse foi o momento que eu percebi, não, caraca, aquilo ali tava tóxico demais, eu tava outra pessoa, eu não era mais ele, eu não podia mais ser eu e eu precisava voltar. Então, pra mim, foi muito isso, foi esse momento. Tchau, 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 tchau.